Mas aí que tu falou, velho, tem uma coisa que vale muito abordar, que é tipo assim, as pessoas geralmente botam numa balança, né? Pô, paguei 20 mil no negócio, mas com 7, compraria igual. É um argumento que muitas vezes até eu usei. E ele não é válido, porque o instrumento de 20 mil da Martin, ele só vai valorizar. Você nunca vai perder dinheiro com o teu investimento. E o meu está suscetivo ao meu investimento na minha marca, ao meu desenvolvimento. Então, beleza, vai ter a mesma qualidade, vai chegar no mesmo resultado acústico, sonoro, enfim. Só que no quesito marca, você só vai estar ganhando dinheiro. Então tem esse ponto que ele é inalcançável. Deus livre, eu tenho dois instrumentos teus lá, estou torcendo aqui que valorize. Vamos valorizar, cadê os pontos aí, como é que está a audiência? Tá ótimo, tá ótimo. E até o investimento de grana mesmo, né, cara? Como tu falou, né, mas o cara quer investir e... Se tem a grana, invista, porque você só vai ganhar. Perfeito. E também tem pessoas que investem na luteiria, que compram instrumentos de profissionais que eles veem que estão acendendo e ganham dinheiro em cima também.